Bora pessoal, bora então começar hoje, dia 13 de novembro, bastante coisa para a gente comentar hoje sobre o Bitcoin e mercados, tá pessoal? Vamos falar aqui sobre essa região que o Bitcoin está, as zonas importantes de suporte e resistência. Se o Bitcoin começar aqui a romper, pessoal, próxima região de US$38.000, vou comentar para vocês quais são os alvos do Bitcoin. O que eu estou fazendo aqui agora com os meus trades em relação ao Bitcoin e também Ethereum. Vamos olhar aqui então a CME, tem coisas importantes que eu vou comentar para vocês em relação a CME, pessoal. Tem que prestar atenção que a CME está passando a Binance agora, então realmente o Open Interest está subindo muito forte lá. Será que realmente são os institucionais interessados com o ETF do Bitcoin? Então esse é um ponto importante, prestar atenção, vou comentar brevemente para vocês sobre isso e tem aqui um indicador também que a gente tem que prestar atenção. São os gaps da CME, beleza? O Ethereum que está extremamente bullish, muito bullish o Ethereum, peço desculpas vocês pelo gráfico aqui, mas está bullish o Ethereum? Sim, pessoal, vou comentar para vocês aqui a minha estratégia para operar o Ethereum nesse momento aqui. O Ethereum BTC também que está batendo uma região de resistência, mas acho que vai dar uma subidinha em relação ao Ethereum. Vai performar melhor que o Bitcoin no curto prazo, está me parecendo aqui agora, mas é um ponto de atenção que você tem que prestar. Antes de mais nada, como eu sempre peço para vocês no começo do vídeo, vai aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo agora, e aperta esse botãozinho do like, compartilhe esse vídeo com mais amigos, não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise sobre o Bitcoin em mercado. Bom, o Bitcoin fez essa porradinha aqui para cima, aqui a gente teve uma grande queda do Open Interest nessa região aqui do gráfico, exatamente por aqui, a gente teve uma grande queda do Open Interest aqui, nessa subida. O Bitcoin pegou uma liquidez lá dos US$58 mil, certo? Então aqui o Open Interest caiu, nessa região, e essa região que a gente teve uma certa resistência aqui agora. Eu shortei o Bitcoin nessa zona de 0,68, como eu tenho para vocês aqui agora, estou querendo fazer uma parcial nessa zona aqui, pessoal, um pouco abaixo aqui dessa região, que tem uma parcialzinha minha da Bitcoin aqui. Contudo, eu já realizei um pouquinho aqui, porque eu estou com receio aí, porque o Ethereum está muito bullish, pessoal. E nessa queda aqui, nessa queda que a gente teve aqui do Bitcoin, a gente buscou também, teve uma queda grande do Open Interest com bastante volume. O volume maior, na verdade, está de fato aqui nessa região, tá bom? Esse é o ponto todo aí que me deixa com um pouquinho, com o pé atrás. Então assim, como eu não sei, cara, como é o plano aqui? Eu ainda estou nesse short de Bitcoin, uma parcial um pouquinho nessa região, próximo de R$36.300 aqui, tá? Eu falei para vocês na última análise da parcial que eu estou ficando a fazer. Então o que eu faço? Eu gosto de ter uma operação, uma posição gratuita, digamos assim, gratuita no mercado. O que é posição gratuita? É quando você realizou o lucro da sua posição, e mesmo que pegue o seu stop de novo, pegue o seu stop por algum momento, você acaba saindo no 0x0. Então essa é o que eu chamo de operação gratuita, ou seja, eu tento fazer uma parcial, primeiro alvo, na primeira parcial, eu saio praticamente com 50% da posição. Eu comentei para vocês na última análise que buscando um short nessa região de 0,68 aqui, eu estou agora no positivo nesse short por enquanto, PNL positivo, mas eu ainda não realizei esse short. Então o que eu estou fazendo aqui, eu botei uma parcial, se não me engano foi por aqui, tá pessoal? Foi 0,68 que abriu essa posição, mais ou menos por aqui assim. Essa parcial está aqui embaixo mais ou menos, nos 300 alguma coisa aqui, 2,5%. E botei o stop aqui em cima, 2,5% também, tá bom? Então se pegar minha parcial aqui, eu saio com 50% da minha mão, tá? E deixo o resto aqui para ver o que acontece, entendeu? Basicamente isso, com stop naquela região ali, beleza? Então essa é como eu gosto de operar várias vezes, eu faço isso aí. Inclusive foi o que me salvou na Solana, tá? A Solana, se eu não tivesse feito uma parcial ali na Solana, eu teria me ferrado, né? A Solana que subiu muito, ela subiu além do que eu imaginava, né? Eu acabei sendo stopado e caí fora e não me meti mais em confusão na Solana, beleza? No Bitcoin eu estou aqui agora com essa posição tentando fazer a parcial. O Bitcoin está em uma zona de suporte aqui agora, vou mostrar para vocês o Open Entrance, tá bom? Então está arriscado aqui por enquanto, não tenho garantias que eu não vou poder ficar livre. Mas realmente esse volume que o Bitcoin teve aqui, cara, realmente a gente pegou essa sombra grande, muito grande aqui embaixo. A sombra está maior embaixo do que em cima, né? Então isso aqui me deixa com o pé atrás. E estamos formando liquidez do Bitcoin mais acima também, tá bom? Então esse é o ponto importante. Temos liquidez mais acima. Se o Bitcoin romper aqui, ó, já vou até adiantar para vocês aqui, romper essas regiões aqui, eu diria até a região aqui dos 38 mil dólares de novo, tá? Que algumas corretoras acabou rompendo. É grande chance, cara, é grande chance sim de o Bitcoin buscar aqui essa linha, essa região do CPR mensal aqui, ó. Essa zona dos 41.800 dólares por unidade, tá? É possível o Bitcoin buscar aqui e dar uma porrada. Isso seria praticamente aqui, ó, subir mais 10%, tá? Então realmente é uma zona que tem liquidez para o Bitcoin, tem essa região do CPR mensal para o Bitcoin buscar, tá bom? Se perder aqui, ó, se o Bitcoin, já vou atualizar para vocês, se perder os 35.500, perder esse volume aqui, ó, esse volume maior, grande chance do Bitcoin voltar a testar aqui, voltar a testar os 34 mil dólares, que é uma região que é importante, tem suporte, tem gap da CME também, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Se perder os 35.500 aqui, pessoal, vai dar ruim para o Bitcoin, vamos voltar para os 34, tá? E se perder os 34 aqui, ó, para mim, CPR mensal, essas zonas aqui para o Bitcoin segurar aqui, vai ser um suporte aqui que eu vou estar interessado em comprar com os dois pés juntos, provavelmente, aqui o Bitcoin, dependendo dos indicadores, tá? Eu quero comprar Bitcoin mais aqui nessas regiões, aqui estou um pouco assim, sabe? O Bitcoin esticou demais, ele sobe aqui com queda no Open Interest, tá? Apesar de volume, tem muita queda no Open Interest, tá? E aquilo também caiu, eu não sei, pessoal, tá? Então, para mim, eu não estou interessado em fazer grandes compras sobre o Bitcoin aqui, tentar buscar long, tá? Eu acho que um pouco arriscado. Paciência esse Bitcoin continuar subindo, tá? A minha banca, ela vai continuar agradecendo, apesar de ter vendido aí 50% das posições de Bitcoin na região dos 35 mil dólares, tá? Então, foi uma venda, entre aspas, ruim, né? Mas faz parte, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tenho para vocês em relação ao Bitcoin aqui agora, tá? Que eu estou enxergando nesse momento, tá bom? Vamos olhar aqui agora o sentimento do Bitcoin e os demais indicadores. Nessa subida, aliás, o Open Interest, eu tenho conteúdo para os membros lá explicando, é o melhor indicador para vocês avaliarem. Inclusive, a CME está passando a Binance aí em breve, tá? Se é que já não passou, tá? Tem notícias que a CME está passando a Binance. Isso vai ser um ponto importante, tá bom? A CME vai estar se tornando aí número 1 em termos de Open Interest para o Bitcoin, beleza? Ok, nessa subidinha aqui que o Bitcoin fez, e aqui que eu vi que não dava para shortar o Bitcoin mais, aqui a gente começou a subir com o Open Interest também, nessa região que eu me dei conta, opa, aqui não vai dar para shortar o Bitcoin mais, não dá para tentar shortar o Bitcoin. E ele foi daqui dos R$36,500 por aqui para a região lá dos R$38,00. É uma porrada muito grande, tá? A gente tem uma grande zona de Open Interest aqui nessa região, nessa região aqui a gente tem uma zona grande de Open Interest aqui, pessoal. Marca no gráfico de vocês aí, se dá para ver, que é o de Bitcoin que está segurando nesse momento, ele está segurando nessa região. Aqui a gente teve queda do Open Interest, nessa região aqui em cima a gente teve queda do Open Interest. E aqui temos uma zona grande de Open Interest formada, que está aqui no gráfico aqui formado para vocês, tá? Aqui no gráfico essa zona de Open Interest. Se vocês plotarem aqui, no caso aqui na horizontal, dá para ver aqui que a zona maior de Open Interest do Bitcoin está exatamente aqui, nessa região, tá? Olha só a zona verde aqui. Então, o Bitcoin está numa zona de suporte nesse momento, aqui nessa região dos R$36.800, tá? Eu diria que teria um suporte nessa região até essa região aqui dos R$36.500, tá? Mas a partir daqui, na verdade, aqui a gente teve Open Interest aqui dos R$36.000, né? Então, para mim aqui, uma grande região que o Bitcoin teria que segurar aqui na minha zona, a meu ver, é os R$36.000, tá? Se perder aqui essa zona que o Bitcoin está nesse momento, a gente vai lá para os R$36.000, tá bom? E vai ser difícil aqui, ó, o Bitcoin perder aqui essa região, pessoal, dos R$36.000, R$35.500, esse volume aqui, tá? Porque a gente tem muito Open Interest abaixo também, olha só aqui, ó. Muito Open Interest abaixo. Então, aqui tem uma galerinha presa que provavelmente não foi liquidada ainda, tanto que alguns foram espertos aqui, ó. Alguns foram espertos e fecharam suas posições. O preço voltou aqui, o cara já comprou. Dos R$36.000 até a região aqui dos R$35.200, por aqui, a gente tem grande aumento de Open Interest e é um suporte para o Bitcoin, tá bom? E aqui onde o Bitcoin está aqui nos R$36.800 também é um suporte. Se perder aqui agora, e está aparecendo para mim que ele vai perder, é grande chance do Bitcoin voltar para os R$36.000 aqui, tá? E tem que ficar de olho se você vai perder esse volume, tá bom? Vamos pegar a liquidez do Bitcoin aqui agora. Aqui, pessoal, olha só, no curto prazo, R$34.000 aqui abaixo, né? Até os R$33.000 tem liquidez. Contudo, temos essa grande zona de Open Interest que eu mostrei para vocês. Teria que perder essa região dos R$35.500, tá? Para poder, de fato, ir buscar lá os R$34.000, tá bom? Está formando liquidez acima do Bitcoin aqui, exatamente na região dos R$41.700 aqui. Tem liquidez formada. Então, se o Bitcoin romper esse volume aqui dos R$38,000, tem bem grande chance de ir lá para os R$41.500 para cima, tá bom? Onde tem CPR, tem liquidez para o Bitcoin, tem que prestar atenção. Por isso, gerencia o seu trade aí de acordo, tá bom? Na minha opinião, tem que tomar cuidado. O volume maior está embaixo aqui nessa região dos R$35.500, tá? Então, eu estou gerenciando aqui. Se ele perder os R$36.500, cara, a gente vai lá para os R$34.000, tá? Que os R$34.000 é uma zona importante porque, olha só, além de liquidez que a gente tem aqui também, a gente tem o gap da CME, pessoal, que não foi fechado aqui nessa região dos R$34.000, tá? A CME, conforme eu falei para vocês, ó, esse é o grafo da CME, para quem não sabe, a CME acaba fechando no final de semana. Quando eu deixo esses gaps aqui fechados, abertos, aqui tem um pequeno gapzinho aqui, bem pequeno gap na região dos R$34.300, até a região dos R$34.000, R$34.150 aqui, tá? Então, tem um gapzinho pequeno aqui na CME, que eu vou prestar atenção, e também tem um gap aqui na região dos R$29.800, mais ou menos, aqui tem um outro gapzinho também da CME que ficou aberto aí, tá, pessoal? Esses gaps, geralmente, a CME costuma fechar eles, tá? Gaps próximos a CME costuma fechar. São zonas que têm liquidez, são zonas de ineficiência do mercado que a CME, que está passando a Binance agora, em termos de Open Interest, acaba buscando aí. Se vocês pegarem o gráfico, botarem esse indicador aqui, ó, gap, ó, bota o indicadorzinho gap aí, gratuito no Trade View. E analisa os gaps da CME em tempos gráficos de 1 hora e 4 horas. Geralmente, aí, 90% desses gaps são fechados, tá? Ainda mais em zonas de lateralização, tá bom? Então, além de ter liquidez perto dos R$34.000, também temos esse gapzinho que é importante vocês prestar atenção, tá? O Ethereum está testando esses fundos, caras? Eu acredito que a chance maior é realmente a gente romper esses fundos aqui, tá? O Ethereum, ele acabar rompendo esses fundinhos aqui e buscar o quê? Buscar as zonas de Fibonacci aqui, ó. Desse topo aqui, fundo, o Ethereum é bem provável de buscar aqui zonas de Fibonacci 0,32, 50, até porque não 6,18, pessoal, tá? O Ethereum pode performar melhor que o Bitcoin no curto prazo, tá bom? No curtíssimo prazo, o Ethereum pode performar melhor que o Bitcoin. Então, cuidado, porque o pessoal já sai comprando tudo de Ethereum. Agora, você ganha o Ethereum por um ano? Não. Você vai fazer um trade, pode fazer um trade no Ethereum, de curto prazo, e olhar essas zonas de Fibonacci aqui, tá bom? Então, quanto mais o Ethereum subir em relação ao Bitcoin, tá? Esse aqui é o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin. Quanto mais esse gráfico eu subir, significa que o Ethereum está ficando cada vez mais arriscado em relação ao Bitcoin, tá? Então, nessas regiões aqui, provavelmente aqui, ó, onde tem um grande volume aqui do Ethereum BTC, olha só, o volume ficou exatamente na zona de 6,18, aqui. 6,18, Ethereum BTC. Essa zona aqui, se o Ethereum subir pra cá, cara, vou estar desovando o Ethereum aí, tá? As compras que fiz o Ethereum, fui acumulando o Ethereum nessas regiões aqui, vou desovar nessa região, no spot, tá? Essas zonas, porque realmente, aqui vai ser difícil o Ethereum passar em relação ao Bitcoin, tá bom? Acho bem pouco provável, ainda mais com a dominância que está na tendência de alta, tá? Então, se o Ethereum voltar pra cá, nessa região, o Ethereum BTC voltar pra cá, é a chance de você cair fora de Ethereum, tá? Pros Ethereum boys aí, tome cuidado que essa região aqui, se você tem Ethereum, tá? Ficar muito bullish. Quanto mais subir aqui o Ethereum BTC, é o momento de você cair na realidade e trocar esses Ethers por Bitcoin aí, porque eu acho que o Ethereum BTC, pessoal, vai configurar esse topinho duplo aqui, tá? Vou deixar claro pra vocês aqui a minha opinião, já venho falar pra vocês há bastante tempo sobre isso. O Ethereum BTC, ele vai configurar esse topinho duplo aqui, nessas regiões aqui, ó, e vai buscar essa zona, esse caixote aqui do bear market, vai voltar pra esse patamar aqui de 0,03%, 0,05%. Aqui, a partir daqui, ó, tá? O Ethereum, cara, você tem possibilidade de cair ainda, do momento que está, ainda cair, tá? Depois de corrigir, obviamente, continuamos com o Ethereum corrigir pra cá, vai corrigir pra cá. Ele poderia cair depois 40% em relação ao Bitcoin, tá? Grande parte do seu portfólio em Ethereum, você vai perder em relação ao Bitcoin, tá bom? Independente se o Bitcoin suba ou caia, tá? Você vai perder Bitcoin, e isso você não pode fazer. Você tem que entender que você está nesse mercado pra acumular mais Bitcoin, não é Ethereum, não é altcoin XYZ, você tem que acumular Bitcoin. Bota isso na cabeça, entenda isso, se você entender isso, você vai começar a ganhar dinheiro nesse mercado. No bear market, é a melhor oportunidade que você vai ter de acumular Bitcoin agora, tá? Apesar do Bitcoin estar subindo de preço aí, vai dar oportunidade se você acumular cada vez mais Bitcoin, tá? Entenda isso. No momento que eu entendi isso aí, pessoal, eu comecei a performar melhor no mercado, porque eu vi, opa, o negócio ia acumular mais Bitcoin mesmo, as altcoins aí, pessoal, 98% aí das altcoins que existem são, não vale nada, são projetos ponzi, tá? O que importa é Bitcoin nesse mercado, entenda isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, o Ethereum está bullish, né? Então vamos ver aqui pra onde a gente pode vir com o Ethereum, e eu acho que o Ethereum pode buscar aqui, por que não, até a região dos 2.300 dólares por unidade, tá? Zona do CPR mensal R3 aqui, o Ethereum pode buscar essas regiões. A gente tem muito volume aqui nessa subida de preço, olha só o volume e como subiu aqui, pessoal, tá? Olha só como o volume subiu nessa... Aqui, a partir daqui, na verdade, subiu muito forte o volume, ó, baita de um volume, com aumento de Open Interest, cara. Se você não ficar bullish com isso, não sei o que mais vai deixar você bullish, tá? Então o Ethereum está extremamente bullish, acho que vai ser difícil o Ethereum perder esse volume aqui, tá? Devido ao Open Interest alto, volume alto, tá? Então acho que o Ethereum vai sim buscar, bem provável, buscar a região entre aqui, entre os 2.250, até a região dos 2.300 dólares por unidade, tá bom? O Ethereum poderia performar aqui, subir aqui mais aqui, mais 10 até 14, 15% aqui, pessoal, tá? Então realmente o Ethereum pode dar um bom trade aí, tá? Obviamente está... Esticou bastante, então tem que tomar cuidado, tá bom? Você não pode entrar com os dois pés juntos, alavancado, bem maluco aí, tá? Porque o Ethereum esticou, deu uma esticadinha aí, praticamente subiu. Ó, desse fundinho aqui, ele subiu praticamente nesse momento aí, dá quase 40%, bem parecido com o Bitcoin subiu também do fundo lá dos 27.900. Então o Bitcoin subiu 40%, o Ethereum subiu próximo de 40% também, tá? Então o Ethereum, será que o Ethereum poderia subir mais aí, mais 10 a 15%? Isso levaria uma subida aí de 50% desse fundo aqui, do Ethereum, praticamente, na verdade não, né? Seria uma subida de... É, 50% do fundo, tá? Então será que o Ethereum poderia fazer isso? Isso poderia levar o Bitcoin a subir mais também. O Ethereum bullish, o Bitcoin pode segurar, não fazer correções grandes, porque eu acho que o dinheiro vai fluir um pouquinho para o Ethereum, então pode ser que o Bitcoin não acabe corrigindo também, tá? Então o Ethereum, o Bitcoin pode esperar um pouquinho o Ethereum buscar essas zonas aqui para fazer uma correção, tá bom? Então após o Ethereum buscar isso aqui, se o Ethereum buscar, eu acho que é bem provável, eu acho que daí sim a gente pode estar aí, digamos assim, bem próximo de um topinho local no mercado, tá bom? Então eu estou considerando que o topo do mercado pode vir após o Ethereum buscar essas regiões aí, tá? Mas no curto prazo, então, pessoal, o Ethereum está aqui em uma zona de suporte, aqui vamos olhar o Open Interest do Ethereum, olha só. Bem aqui em uma zona grande de Open Interest aqui, o Ethereum segurando, temos Open Interest até a região aqui dos 1.980 dólares por unidade, então para mim aqui, se você quiser fazer um trade, inclusive no Ethereum aqui, se perder os 1.980, na minha opinião, fica arriscado, tá? Então para mim, acho que já fica arriscado, você pode buscar um stop aqui abaixo dessas zonas, na minha opinião, tá? E temos aqui uma região que o Ethereum, para fazer uma parcial, inclusive aqui, parcial nos 2.100 aqui, tá? Porque é uma zona também que tem gente presa, eu comentei para vocês na última análise também, que tinha gente presa nessa região do Ethereum aqui, tá? Então, uma parcial aqui, compras aqui, o Ethereum já está, eu achei uma compra interessante, com um stop aqui abaixo dos 1.980, parcial aqui, e temos como alvo aí o Ethereum, a zona do CPR mensal, e também, olha só a liquidez do Ethereum aqui, pessoal. Então, olha só, a liquidez formada para o Ethereum nessa região dos 2.280 aqui, pessoal, tá? Então, bem provável aí o Ethereum buscar essas zonas de liquidez, tá? Não vai ser tarefa fácil de romper, romper essas zonas de open interest, só que vamos dar um zoom aqui, ó, no curto prazo nessa região do Ethereum aqui, rapidamente, aqui tem uma certa liquidez aqui, ó, tá? Então, o Ethereum não pode perder, ó, na minha opinião, essa região dos 1.980 aqui por aqui, tá? Se começar a perder isso aqui, então a melhor compra possível que você pode fazer no Ethereum aqui agora no curto prazo é essa região aqui dos 1.990, 1.980, tá? Se perder aqui, né, a zona de open interest, na minha opinião, daí, fica complicado para o Ethereum, tá? Então, para mim, aqui eu vou estar de olho na... Já estou comprado no Ethereum, vou comprar mais abaixo dessas regiões, com stop aí abaixo dos 1.980, para ver se o Ethereum pega a região dos 2.250 dólares por unidade até os 2.300 aí, tá? Então, caras, eu acho que é isso, tá? Em relação ao Bitcoin e Ethereum, tá? Acho que estou bullish com o Ethereum aí, acho que a dominância vai dar uma corrigida um pouco mais. o Ethereum BTC tem um espaço para mover, tá? Então, tome cuidado com o short de Bitcoin, porque o Bitcoin pode esperar o Ethereum fazer esse movimento, tá? Então, está arriscado aí tentar shortar o Bitcoin nesse momento aí, tá? Espere um pouquinho essa movimentação, acho que está mais propício para fazer um long no Ethereum aí, tá? Se você quiser fazer um hedge com o Bitcoin, você pode shortar o Bitcoin, que é o que eu estou fazendo aqui, basicamente. Eu estou fazendo um long no Ethereum, tá? E um short no Bitcoin, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo nesse momento é exatamente isso, é um hedge, tá? Então, no mais, é isso, caras. Não esqueçam, se você gosta do conteúdo do canal, deixa aquele like para apoiar aí, que é muito importante, tá? Não esqueça disso. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê, então, na próxima análise aí. Um abraço! E aí E aí E aí